Boa tarde, boa sexta-feira, jogo aberto SC começando. Brusque chega ao quinto empate seguido na Série B do Campeonato Brasileiro. Em mais um jogo com arbitragem polêmica, Brusque deixa de somar os três pontos diante do torcedor. Aí me deixa assustado um erro desse. Figueirense está nos últimos ajustes para o duelo da penúltima rodada da primeira fase da Série C. A Bahia encara Corinthians na ressacada e Leão da Ilha tem a meta de vencer para escapar da parte de baixo da tabela. A gente vai ter que enfrentar essa equipe com muita coragem para conseguir pontuar e vencer dentro de casa, que é o nosso objetivo. Em um jogo marcado por polêmica de arbitragem, o Brusque ficou no empate em casa com o Sampaio Correia. E o técnico Luan Carlos não gostou nada do resultado. Depois de quatro empates seguidos na Série B, o Brusque entrou em campo para um confronto em casa, contra o Sampaio Correia. E o jogo começou animado, com chances para os dois times. Até que em cobrança de escanteio, Everton Alemão cabeceou no braço de Ferreira, que já estava amarelado na partida. Pênalti para o Brusque. Mas para Luan Carlos, a arbitragem começou errado nesse lance. Um erro grave, quando ao marcar o pênalti legítimo a favor da nossa equipe, o senhor não expulsou o infrator. Na cobrança, aos 38 do primeiro tempo, Alexandro abriu o placar. O atacante foi artilheiro do Catarinense, mas estava sem marcar desde a primeira rodada da Série B, na vitória contra o Guarani. Foi o gol que eu mais comemorei pelo Brusque. Porque o Alexandro é um menino muito do bem. No segundo tempo, o Sampaio chegou ao empate logo no começo, aos três minutos. Igor Catatau recebeu cruzamento e marcou de cabeça, deixando tudo igual. E foi no segundo tempo que a polêmica maior aconteceu. Brusque chegou ao segundo gol com o Patrício, mas o VAR anulou em lance para lá de polêmico. Aí me deixa assustado um erro desse. Se não é incompetência. Se não é incompetência. O que será que é isso então? Anular um gol desse, legítimo? Uma vergonha. Uma vergonha a arbitragem no futebol brasileiro. No nosso departamento jurídico, tomarmos algumas providências para que possamos, no mínimo, levar ao conhecimento da CBF e para a diretoria de arbitragem, o que está acontecendo contra o Brusque aqui no estádio Augusto Bauer. Fim de jogo Brusque 1, Sampaio 1. O quadricolor volta a campo na próxima terça-feira em Maceió, contra o CSA. Com um empate, o time chegou ao sexto jogo sem vitória na Série B. Não foi a nossa melhor apresentação no campeonato, mas acho que a gente fez um bom jogo. Acho que os meninos estão de parabéns, se entregaram muito. E todo jogo da Série B vai ser muito competitivo, vai ser muito brigado. E a gente vai conferir a 22ª rodada da Série B. Ela encerra no final de semana, mas os três catarinenses já entraram em campo, todos empataram. E a gente vai conferir como está a classificação da Série B. Lídero cruzeiro com 46 pontos, seguido de Vasco 39, Bahia 37, Grêmio também 37, fecha o G4. Aí vem o Tom Benci com 32, seguido de Esporte 31, Londrina 30, Sampaio Correia 29, Criciúma é o 9º colocado com 29 pontos, na 10ª posição o Série B com 29 também. Do outro lado da tabela tem o Novo Horizontino 27, Ituano 26, Ponte Preta também 26. Vem o Brusque na 14ª posição com 25 pontos, seguido da Chapecoense com 24, o Operário tem 21. E a zona de rebaixamento, CSA 20, Guarani 19, Náutico 18 e o Vila Nova, o Lanterninha com 18 pontos somados. E olha só, tem movimentação no mercado da bola lá no oeste de Santa Catarina. De acordo com a Chapecoense, o atacante de 27 anos, William Poppe, chega a Chapecó, chegou a Chapecó ontem à noite e deve assinar em breve com o clube. Poppe volta ao Brasil depois de três temporadas jogando no futebol da Tailândia. E agora falando da próxima partida da Chapecoense contra o Novo Horizontino, a Chape vai ter um desfalque certo. Isso porque o STJD julgou nesta quinta-feira o recurso do atacante Perotti e foi mantida a pena de dois jogos de suspensão pela expulsão na partida contra o Bahia na 13ª rodada da Série B. Perotti já cumpriu um jogo e agora o segundo será na próxima rodada contra o Novo Horizontino somente na quarta-feira, às 7 horas da noite, na Arena Condá. E o Figueirense entra em campo somente na segunda-feira, tem o final de semana aí para trabalhar um pouco mais. E enquanto isso, segue na preparação para enfrentar o Botafogo da Paraíba lá em Paraíba. E o Alvinegro já está praticamente com a vaga para o quadrancular final garantida. Depende apenas de um empate para confirmar a presença na segunda fase e aí sim brigar pelo acesso. Hoje à tarde o Figueirense faz o seu penúltimo treino antes de viajar para a Paraíba e teremos a apresentação de dois jogadores, dois reforços, o Meia Robinho e o zagueiro Fernando, contratados para reforçar o Furacão, já visando essa reta final da Série C e também a Copa Santa Catarina que começa no final deste mês. E olha só, vão começar as quartas de final da Série B do Campeonato Catarinense. O fim de semana será com os jogos de ida. E hoje já tem bola rolando, viu? Às três horas da tarde o Guarani de Palhoça recebe o Criciúma no Estádio Renato Silveira. Outro jogo amanhã sábado, às três horas da tarde também, o Atlético Catarinense recebe o Metropolitano também no Estádio Renato Silveira. E aí no domingo dois jogos também às três horas da tarde. O Caravaggio recebe o Nação no Estádio da Montanha e o Inter de Lages recebe o Carlos Renan no Estádio Vidal Ramos Júnior. E a gente vai para o rápido intervalo aqui no Jogo Abatecer. Você fica aí que eu já volto. Já sem risco de rebaixamento, o Havaí Kinderman entra em campo pela última rodada do Brasileirão Feminino neste final de semana. E a classificação é difícil para a próxima fase, mas não custa acreditar, né? Com a primeira fase do Brasileirão Feminino chegando ao fim, as meninas do Havaí Kinderman precisam fazer o seu papel em campo e contar com a sorte para se classificar. Isso porque não basta vencer o Internacional na última rodada, às 11 da manhã de domingo, em Caçador. O Leão também precisa contar com as derrotas de Grêmio, que joga contra o Corinthians e Porto Alegre, e Santos, que enfrenta o Flamengo no interior paulista, além do Atlético Mineiro, que pode no máximo empatar com o Real Brasil. Se a tarefa da classificação é difícil, olhando para a parte de baixo, o Kinderman pode respirar aliviado, pois não corre mais risco de rebaixamento. Que era a principal missão desse ano na temporada. Ó, ícone do jornalismo na Fórmula 1, a nossa Mariana Becker lançou um livro contando as histórias de vida e de profissão. Certamente você conhece a Mariana dos bastidores da Fórmula 1, a jornalista renomada das grandes entrevistas. Se você já era fã da Mariana Becker, da televisão, espere até conhecer um pouco mais sobre a vida pessoal dela. Pelo menos é isso que ela promete no novo livro. Não inventa, Mariana. É porque tem um tom, assim, não inventa, Mariana. Tipo assim, para de inventar moda, para de inventar coisas para fazer malucas por aí. A Mariana fora dos bastidores não é muito diferente daquela ali que está nos bastidores sempre. Eu não sei se eu estou penteada, mas estou sempre meio descabelada, né? Estou sempre meio me atrapalhando. A obra traz em 271 páginas histórias da vida, das viagens e até as atrapalhadas. Inclusive a perna está recuperada. Está recuperada, está recuperada. Já sai, eu ainda não consigo correr, mas eu manco rápido. E a última folha é dedicada a um personagem especial. Eu dedico a ele. É a relação que ele me ensinou a ter com o mundo de aventureira, de corajosa. E é só o começo. Muitas histórias ainda estão por vir. Então, inventa sim, Mariana. Faltam 18 rodadas até o fim da Série A. E como a missão do Havaí é permanecer na elite do futebol brasileiro, a sequência ruim dos últimos jogos precisa mudar. O Havaí vem de três derrotas seguidas. Além de não conseguir emplacar uma sequência positiva há quase dois meses. Quando venceu dois jogos consecutivos, Botafogo e Fortaleza, foram oito jogos desde então. Com um empate, seis derrotas e apenas uma vitória. Nesse momento adverso, o que eu posso falar é que os jogadores não vão perder um milímetro sequer da confiança que todos nós temos nele, daquilo que eles fizeram até agora. E a gente vai continuar assim até o final para brigar pelo nosso objetivo. E algo que anda incomodando torcida e elenco é ser a pior defesa da Série A, junto com o Juventude. São 33 gols sofridos em 20 partidas. É algo que a gente tem trabalhado muito, na verdade é o tema até central da nossa semana de treinamento, da nossa semana de trabalho, para que a gente faça os ajustes de posicionamento, de encaixe de área, de munição de cruzamentos, de bloqueio de chute fora da área. É importante a gente retomar essa nossa confiança ali atrás para a gente poder também ajudar o pessoal da frente. Manter a calma e seguir no foco de somar o número mágico pela permanência na Série A. E para isso vem mais uma batalha pela frente, o Corinthians. Vamos enfrentar uma equipe dificílima, uma equipe forte, uma equipe que está brigando pela liderança da competição e a gente vai ter que enfrentar essa equipe com muita coragem para conseguir pontuar e vencer dentro de casa, que é o nosso objetivo. Ter confiança, ter tranquilidade, saber que a gente também tem 18 jogos no segundo turno para fazer e é muito importante esse jogo contra o Corinthians para a gente poder sair com a vitória. 17 pontos separam os times na classificação. O Timão é vice-líder com 38 e o Leão, o décimo sexto com 21. O time paulista vem de três vitórias no Brasileirão, mas perdeu no meio da semana para o Flamengo, pela Libertadores, o que causou desconfiança da torcida que o técnico Victor Pereira deverá vir a Florianópolis com o time misto. E é neste momento do Corinthians que o Havaí quer acabar com a má fase que vive e voltar a vencer, onde tem dado alegrias ao torcedor na ressacada. Falando na ressacada, é pra lá que nós vamos, porque a Tati Borges está no palco do duelo deste sábado entre Havaí e Corinthians às 7 horas da noite. Tati, boa tarde. Como que está o clima aí ao redor da ressacada, a expectativa para a partida, ingressos e os pontos necessários que precisam ser conquistados, né? Boa tarde. Boa tarde, Cacau. É, a gente já está aqui no palco do jogo que acontece amanhã às 7 horas da noite entre Havaí e Corinthians. O clima está tranquilo, por enquanto, porque amanhã tenho certeza que isso aqui vai estar uma loucura, porque o torcedor, claro, está esperando uma vitória, está esperando que o Havaí volte a vencer depois de três rodadas. Aqui comigo, para falar melhor desse jogo, estou aqui com quem conhece muito bem a estádio da ressacada, sabe o caminho do gol, desce o Antônio. E aí, o que esperar do Havaí amanhã contra o Corinthians? Olha, é uma partida importante do Havaí, uma partida onde o Havaí tem que mostrar aquelas partidas boas, vitórias que conseguiu em casa, onde ele mostrou realmente aquela vontade, aquela raça, a determinação de vencer. O início da partida até o final vai ter que ser a mesma coisa. Se quiser vencer, vai ter que ser assim. E é o conjunto todo, não é só um ou dois jogadores, não. Mas é o conjunto todo que tem que realmente dar o seu melhor, entrar com aquela vontade desde o início. Eu acho que os primeiros minutos são importantes para o Havaí conseguir essa vitória e mostrar realmente se está afim de conseguir essa vitória. Tem condições de vencer o Corinthians, sim. Ah, é o Corinthians, mas tem condições de vencer. Técio, um dos problemas do Havaí essa temporada tem sido a defesa. O que o Barroca pode fazer para evitar que seja vazado nessa partida contra o Corinthians? Olha, é importante que a equipe toda, principalmente com os três volantes que jogam ali, o Ranieri, o Eduardo e o Bruno, também se recompõem melhor durante a partida, principalmente o que aconteceu, não dá para aceitar contra o América, né? Vencendo a partida e o Havaí depois ficou disperso na partida toda. Então tem que ter um pouco mais de união, conversar um pouco mais. Eu acho que os jogadores são experientes já. Os da Zaga também, o Bressan principalmente, o goleiro, o Vladimir. E no meio, o Bruno ali. Eu acho que o comando tem que ser muito importante desses jogadores e a cobrança entre eles para você se unir e chegar a essa vitória que tem condições. Eu acho que a grande expectativa do torcedor é saber se o Paolo Guerreiro vai começar jogando, principalmente por ser contra o Corinthians, que quem sabe aí pinta uma lei do ex. O que tu acha? Que o Barroca vai começar jogando com o Guerreiro? Vai mudar ali nos minutos finais? Olha, é importante. Ele foi contratado e a gente sabe muito bem. Ele entrou contra o América, já mostrou ali a qualidade que ele tem, né? A dificuldade que o América começou a sentir. Então, eu colocaria já jogando, já colocaria ele como titular. Bissoli pela esquerda, o Potker pela direita. Um ataque ofensivo, um ataque com qualidade, com velocidade e de quem sabe fazer gol ali na frente, que é o Guerreiro. Torcedor tão ansioso por isso e nada melhor que contra o Corinthians você estrear e fazer os gols à vitória. Décio, três partidas já devem vencer o momento certo para começar a vencer agora contra o Corinthians, né? É, é importante porque você não pode mais deixar para a próxima, né? O turno já virou, então você tem que dar o melhor agora. Não dá para esperar, ah não, contra o Goiás, contra o Inter, depois a gente vence. Não, é contra o Corinthians. O torcedor vai vir, vai torcer para isso desde o início, como fez até hoje, e querendo essa vitória. É o Corinthians aí que é bom de jogar. É a melhor coisa que tem para você jogar, para mim, o meu tempo. Eu nem palestra precisava porque você já vê, já tem o entusiasmo, a emoção de você estar jogando contra o Corinthians. Então você tem que aproveitar esse bom momento aí e, em caso, o Havaí joga bem para conseguir a vitória. Tá certo, Décio. Muito obrigada. Lembrando para o torcedor que ainda não comprou o ingresso, tem ingresso disponível em todos os setores. Menos, é claro, para o setor visitante, para a torcida do Corinthians. Esses estão esgotados. Havaí e Corinthians, amanhã às 7 horas da noite, aqui na Ressacada. Eu volto com você aí, Cacau. Tchau, tchau. Obrigada, Tati. Obrigada, Décio. Realmente, ele conhece um pouquinho o caminho do gol lá na Ressacada. Bacana isso que ele falou sobre a questão do Guerreiro, talvez, começar jogando. Lei do Ex, pode pintar por aí. Guerreiro, que é um dos ídolos aí do torcedor corintiano. Quem sabe esse reencontro seja favorável para o Havaí na Ressacada. O Leão da Ilha, que busca escapar da zona de rebaixamento, da parte de baixo da tabela. Não entrou ainda, não passou nenhuma rodada dentro da zona de rebaixamento, mas está a um pontinho do Cuiabá, que é o primeiro time dentro do Z4. E agora fica a expectativa para o jogo de amanhã, entre Havaí e Corinthians às 7 horas da noite, na Ressacada. Torcida vai para o estádio, tem que comparecer, tem que apoiar, tem que incentivar o Havaí, já que briga por essa permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. E o jogo abertecente hoje, ele fica por aqui, mas na segunda-feira, todos os detalhes do final de semana catarinense, aqui com a gente, meio de 30. Estou te esperando, viu? Tchau, tchau.